Quando falamos da influência dos imigrantes, a primeira memória é dos portugueses, italianos e alemães. Apesar de estarem em menor número, também chegaram ao Brasil imigrantes da Espanha, do Japão, da Polônia, da Ucrânia, França, Holanda, Líbano, Síria, da Coreia do Sul, dos Açores e da Suíça. No vídeo de hoje, falaremos sobre a diversidade cultural brasileira. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Os imigrantes se fixaram nas grandes fazendas e centros urbanos e se integraram na sociedade brasileira, deixando muitos aspectos de sua herança cultural, como a língua falada, a alimentação, as festas, as danças, os valores, a religião, crenças, costumes, folclore, tradições e muitas outras características culturais do nosso país. Dos colonizadores portugueses, herdamos a língua falada em nosso país, o cristianismo e alguns festejos, como as festas juninas, o Natal, o Carnaval e o Folclore. Dos italianos, herdamos também as danças típicas gaúchas, festas típicas, como, por exemplo, a festa Itália, que acontece em Blumenau no mês de julho. Na culinária vieram hábitos como comer panetone no Natal, comer pizza, polenta frita e massas como macarronada e lasanha. A bebida prevalece o vinho e o suco de uva. Na arquitetura, esses povos construíram casas com porão e sótão. Dos alemães, herdamos na arquitetura casas construídas com a técnica enchaimel. Na culinária, há salsicha, a salada de batata, alimentos embutidos, carnes defumadas e algumas sobremesas, como a torta folhada de maçã, chamada de strudel, a cuca e a cerveja. Nas festividades, você já deve ter ouvido falar da Oktoberfest. Ela é a maior festa alemã do Brasil e acontece sempre no mês de outubro em Blumenau. Herdamos também dos diversos imigrantes costumes que passaram a fazer parte da nossa cultura, principalmente em relação à alimentação. Dos árabes e libaneses, nós herdamos o kibe, a esfirra e a pasta de berinjela. Dos japoneses, o sushi e o sashimi, peixe cruz e chás. A prática de artes marciais, como judô e karatê, também são herança japonesa. Dos espanhóis, herdamos a paella, um prato à base de arroz e frutos do mar, croquetes, churros e entre outros. Dos franceses, nós herdamos o croissant, o crepe, a panqueca e muitos outros pratos. Porém, a entrada de imigrantes no Brasil continuou e trouxe pessoas de outros países, como China, Bolívia, Colômbia, Peru e Paraguai. Hoje, o Brasil não recebe mais tanta influência imigratória como acontecia antigamente. A cultura miscigenada do Brasil já possui suas características próprias, como a música e festas populares. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!